Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Rob, já sabe, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos dar uma olhadinha lá, que o nosso, hoje é sexta-feira né, então uma sexta-feira sim, outra não, o nosso Baru chegou, deixa eu dar uma olhadinha aqui na nossa mensagem, opa, apertando S, que eu apertando, rapaz, tô jogando descendente, tô apertando J toda hora, comunicação, mensagem, vou ver qual relay que ele tá, Baru Kitty chegou, ele está no relay, Larunda Mercúrio, Mercúrio, acho que minha conta vai ser a zero, pode ir, Hum, se minha conta vai ser a zero, quando minha conta vai ser a zero, pode ir, não vem coisa boa não, vamos dar uma olhadinha, rapaz, é difícil viu, vamos ver, vou lembrando, acho que é uma situação mais rápida, mais vazia, lembrando que a gente faz live gente, de segunda a sábado vai, domingo às vezes, na Twitch, então pensando em fazer umas lives aí em outros lugares também gente, vamos testar aí, tá, ó, mas a princípio tá, estamos no Twitch de segunda a sexta, sábado também, às vezes, a partir das oito horas, fora esses horários, tem uma rádio que a gente vai rodando, outros jogos também, mas é bem esporádico, tá, do meio dia até as oito horas, tem umas coisas experimentais aí, pra nossa alegria, show, bom, vamos dar uma olhadinha ali, né, com o nosso Baru, o que que ele trouxe pra nós, nessa sexta-feira, aqui tá frio, em São Belém do Campo, São Paulo, gente, põe aqui no comentário aqui, onde você mora, né, bom, eu moro em São Belém do Campo, São Paulo, né, estado de São Paulo, na cidade de São Belém do Campo, põe aqui no comentário onde você mora, pra ter uma ideia aí do pessoal que assiste, né, aonde você mora, aqui no comentário, põe aí, ó, deixa o like no vídeo, faz assim, anda, eu moro em tal lugar, e aí São Paulo, você mora fora de São Paulo, no Instituto Brasil, e aí vai, show, vamos ver, nós observar o que temos para hoje, pra nossa alegria, bom, isso aqui, gente, ó, não vale a pena pegar, coisinha esquisita aí, isso aqui você encontrar lá no, ó, lá insetos, tem um pessoal do resgate, né, de animais, ele tem um monte de bujinganga pra você trocar lá, beleza, peraí, minha cadeira tá, tá afundando minha cadeira aqui, Ah, isso aí, não, um brasão, confesso que, né, um brasãozinho, mais ou menos, rapaz, isso aqui é feio, tem gente que gosta, né, vai saber, aí, se você gosta de uma capa de, de lona de caminhão nas suas costas, fica aí, ó, com seu critério, temos aqui uma máscara pra colocar, rapaz, fica, eita, isso aqui é legalzinho, isso aqui, ó, eu não lembro do que eu peguei, cara, esse aqui, ó, meu hélio ficou com essa carinha aí, bom, tem igreja e quimérica, bom, na verdade, no dojo tem, se você vai gastar 550 ducati, fala no dojo, eu não sei, não sei se todos os clãs tem, mas o meu tem, se quiser, só entrar no meu clã lá, e você pega essa aí, é só pegar pro ponto lá, Axis V8 é do Volt, não vale a pena não, vale a pena não, aí tem uma skin, rapaz, esquisinha, esquisita, né, rapaz, imagina o cara com esse, isso aqui com a lona de caminhão, é muito bonito, conjunto, essa skin do facão acha bonita, eu tô usando, eu uso, ó, compra aí, ó, tá, ah, o que que isso aqui, um ponto se lidando contra Oroquins, 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 Uroquins, agora deu branco, Oroquins, 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 Climbing, 1.5 do dano contra Oroquins, rapaz, deu branco, eu já tenho isso aqui, nossa, deu um branco aqui com o outro jogo, sei lá, bom, tem aqui pra você colocar no, é, não é esquisito, né, isso aqui é esquisitinho, combina com a capa de caminhão, né, aí ó, é, é, tá, dá, dá pra dizer, é esquisito, aí tem a Decurion, isso aqui é a arma da Schwing, né, pra trazer pra você aí maestria, confesso que essa arma aqui, mais ou menos, aí você tem isso aqui pra decorar sua nave, seu dojo, rapaz, o armo tá meio esquisito, hein, opa, acho que legal, ó, esse glifo eu acho bonito, cara, as duas serpentes lá de Daemus, né, depois tem uma Vastlock, tá, uma Goomblade, ó, ótima arma, belezinha, o que tá salvando o bar, né, é o que tá salvando o bar dessa arma aqui, depois tem a skin de pistola, aí tem um traje aqui, né, um trajezinho, rapaz, as skins, rapaz, as skins que vem, essa vez, vem assim, ó, tá, que eu tenho um lixalhado pra você aí, eita, desgraça, tá, ó, ah, rapaz, tá difícil a situação aqui embaixo, ah, bom, tem aqui esses modos, aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, o conjunto das calças, né, esse barulho já veio do lado, aí, rapaz, cancela aqui, o que que é isso, é uma decoraçãozinha, por causa dessa nave, e, rapaz, o barulho tá, ó, tem isso aqui, eu tenho 10, cara, tem que ser fácil de pegar, tá, pra pistola aí, ó, dá um modzinho pra sua pistola, ah, escopeta, dano crítico, isso aqui é legal, e esse aqui também, escopeta também? Esse pra escopeta, ó, os dois, os dois primeiros são bons, o barulho veio meio fraquinho, mas, ó, o que salva aqui são esses dois mod, de prime, ó, o que você vai precisar pegar, vamos lá, vamos resumir aí, o que você precisa pegar, isso não, você, se não tiver, tá, você vai pegar essa arma, precisa, aqui, também, vai, pega os três primes, tá, pega os três primes, os três, você vai ter que ir para os três primes, essas duas armas, só? Acho que só, hein, só isso, gente, ó, tá bom pra você que vai formar o zucatzinho, tá, o resto, o resto junto tá tudo assim, rapaz, aí, é, o barulho veio com isso, ó, resumindo, os três primes e as duas armas, você pega o resto, rapaz, vai ser o que, seu gosto aí, fala, gente, bom, o barulho tem aí, vai embora até domingo, então, você tem aí, pra você pegar aí seus bibelôs aí, vai saber, tem gente que gosta, né, se você quiser usar uma capa de caminhão aí, nas suas costas, tá aí, ó, o barulho trouxe pra você aí, exclusivo, falou, gente, deixa o link no vídeo, o barulho veio, ó, meu miado, mas, quebra o galho, falou, deixa mais um like no vídeo, lembrou, né, tem sorteio, ó, tem discord, tem clan, tem sorteio, dá pra jogar junto, e deixa aqui os comentários, mais comentários eu respondo na live, então, se você tiver alguma dúvida, meio cabulosa aí, entra na nossa live, a partir das oito horas, e responde aí, se eu não consigo responder, pessoal do chat, a gente pôr na Wiki lá, e aí troca ideia, falou? Deixa o link no vídeo, até mais, valeu, barulhozinho, meu miado, até mais, tchau.